Meu dono tá dormindo, sou eu, o gato dele, vou apertar... Meu pai tá repreendendo o nome dele. Salve, salve meus lindos pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, estou aqui numa saga, já é o terceiro vídeo dessa saga, onde eu depositei 2.400 dólares no csgo.net, usando o meu próprio cupom, e eu tô pegando várias skins. Os dois últimos vídeos do canal eu consegui profitar muito, então se você ainda não assistiu, assista, foi muito legal, muito interessante, inclusive em um deles tem o sorteio de uma faca de 800 reais aí pra vocês. E antes de mais nada, já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, fechou? Então vamos lá, rapaziada, eu estou aqui agora com 2.755 dólares. Saulo, por que você não tá com mais do que isso? Porque nos outros dois vídeos eu acabei gastando o saldo pra ganhar as skins que eu ganhei, né? Então se você quiser entrar aqui no csgo.net agora mesmo, utilize o cupom GODI na hora que você for depositar, que você ganha 40% de bônus no seu depósito usando o cupom GODI, ou seja, depositou tipo 100 dólares, recebe 140, depositou 10 dólares, recebe 14. Depois que você depositar, não se esqueça de participar do sorteio mensal para as pessoas que usam o cupom do mês. No caso, o cupom do mês é o cupom GODI, e o sorteio do mês são 10 facas salão. Pra você participar, basta usar o cupom GODI, depositar o valor que você decidir, e aí fazer aqui o cadastro no sorteio. Lembrando que cada dólar é um ticket, então se você depositar 3 dólares, você vai ter 3 tickets. Se você depositar 5 dólares, 5 tickets, e assim por diante. O link do sorteio tá na descrição, o link do csgo.net tá na descrição, é só usar o cupom GODI no csgo.net e participar do sorteio. Tô em live, pra quem não sabe, tweet.tv barra saulo, a maioria dos vídeos eu gravo em live. Pode fazer mais de um formulário com o mesmo depósito? Não, não pode. Se você depositou 10 dólares, você pode preencher 10 dólares lá. Não pode preencher 20, senão você é banido do sorteio. Vamos lá, rapaziada. O que a gente tenta pegar nesse vídeo? Vou dar um spoiler pra você dos últimos vídeos. Eu já retirei a quantidade que eu depositei. Eu já tô suave pra caramba. Agora, a questão é... Eu quero mais. Vamos tentar pegar, então, aqui, no caso, uma... Uma Alpe Desert Hydra? Se isso aqui der certo, seria um bagulho histórico. Ah, que pariu, irmão! Nem fudendo, guys! Mano, é a segunda vez que a gente ganha com uma tentativa, velho! Guys, o que mais que eu preciso provar pra vocês que fui eu que depositei o dinheiro? Primeiro, olha isso aqui, eu depositei, eu tenho aqui, ó, no meu histórico, as transferências que eu fiz, as transferências de mil dólares mais mil e trezentos. Você é louco, velho! Eu tenho a minha conta que eu recebo dinheiro pra gravar os vídeos. É essa conta aqui, ó, é essa conta aqui, é essa conta aqui, é a minha! Eu tô maluco, velho! Ih, ela não tá disponível. Eu fiz vinte e sete dólares, virar mil setecentos e vinte e três! Alguém sabe como depositar via Pix? Vou ensinar pra você agora, ó. Você coloca aqui, ó, cupom GOD, quarenta por cento de bônus, clica no Pix, coloca o valor que você quer depositar, tipo, dez dólares, adicionar fundos à conta, vai abrir aqui essa página. Aqui no PixK, você vai colocar a sua chave Pix, e-mail, você vai colocar o seu e-mail, no caso, a sua chave Pix, o seu CPF, tá ligado? Seu e-mail, você vai colocar aqui seu nome, seu último nome, seu CPF e sua data de aniversário. A sua data de aniversário, você vai colocar ano, mês e dia, como por exemplo, o meu aqui. Dois mil, o ano que eu nasci, zero três, o mês que eu nasci, zero um, o dia que eu nasci. Ah, isso que que eu pego aqui no lugar dela? A Negev? Não, aí tão tão de troca. Tem que beber. Nossa. Vamos beber. Ai. Ó, entrou uma Butterfly Lore, pô. God, pô. Butterfly Lore é God pra caralho, tá maluco. Maluco, eu vou nela. Tá louco. Mano, eu vou abrir o jogo com vocês, foda-se. O ideal seria vocês assistirem o vídeo, né, mas foda-se. Eu já peguei essa Carambit Page, eu já peguei essa faca Gamadoppler, peguei essa faca pra sortear pra vocês, peguei essa urso. Agora, peguei essa Butterfly e eu ainda nem cheguei no valor que eu deposito. Hoje o bagulho tá muito insano. Ó, chegou a Butterfly, guys. Ela veio bem desgastada. Ok, ok, ok. Houve um equívico. Float dela, 0, 4, 4. Inspecionar no jogo. Aqui, velho, ó. Morrer uma Butterfly bonita, independente de qualquer coisa, velho. 5, 4, 3, 2, 1. Chama na Butterfly. Olha, caralho, nem parece tá bem desgastada, hein. Olha que top. Não parece tá desgastada, velho. Olha isso, que doideira, velho. É louco. Chama no Profit, rapaziada. Então, se você quiser entrar aí no csgol.net agora mesmo, utilize o cupom GOD, G-O-D. E você ganha 40% de bônus no seu depósito e ainda participa do sorteio de 10 talons. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve aí no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. Sim, fui. Tamo junto, beijo. Ah, eu nem dei o golão no vídeo. Toma ali, golão. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho